A música 12, canta comigo essa canção porque eu fiz essa canção pensando nesse momento E Deus falou que o Brasil iria cantar comigo, pode soltar por favor meu amigo Pasta 9, a música 12 Deus quer mudar tua história a anos Deus quantas vezes eu já errei e eu confesso que não sei se mereço teu perdão Eu já não tenho aonde ir e por isso eu vim aqui pra tentar mais uma vez Se a gente erra, fica difícil pra viver a vida Porque o pecado é uma estrada sofrida Eu peço a Deus para me libertar A minha vida não é vida sem o teu perdão Tu és o caminho, a paz, a salvação Por isso hoje quero reconciliar Me ajuda a cantar pra Jesus Me aceita de novo Me salva de novo Me salva de novo Me salva de novo Me salva de novo Ah, eu quero sorrir Eu quero viver Me salva de novo Me salva de novo Cadê você? Você, tá faltando você Me salva de novo Chegou mais alguém A igreja da glória Veja se tem alguém Eu vou subir na cadeira Depois você limpa Cadê mais alguém? Irmão, convida aí, por favor Tem mais alguém que precisa vir Eu sei que tem Depois desse livro Nós vamos orar Se meu Deus Não tiver pena de mim Então eu sei que é meu fim Sem ti eu sei que vou morrer Eu tentei Mas no fim deu tudo errado E eu sei que eu sou o culpado Hoje mesmo eu chorei Convida alguém aí, queridos Se a gente erra Fica difícil Porque o pecado é uma estrada sofrida Eu penso a Deus para me libertar A minha vida Não é vida sem o teu perdão Tu és o caminho Chegou mais duas almas pra esse Senhor Por isso hoje Quero reconciliar Se eu tiver outra chance Eu serei o homem novo Vou voltar pra minha igreja Vou cantar com o teu corpo Vou gritar pra todo mundo Que eu tenho um salvador Então quebre as cadeias Eu me rendo a ti agora Eu já sinto tua presença Eu já vejo minha vitória Vai ser tudo diferente Vou deixar tudo pra trás E vou viver uma nova história Tá faltando você Tá faltando você Corre de uma nova história Corre de uma nova história Corre de uma Fica de pé Vamos orar por essas vidas preciosas Me aceita Pastor, tem alguém nosso Pra pegar os nomes aqui Cadê o pastor? Ah, eu quero sorrir Eu quero viver E ser teu de novo Eu me aceita de novo